Ei, pessoal, olha só, eu quero mostrar aqui para vocês hoje, neste vídeo, uma página muito legal, um site muito legal para vocês fazerem a leitura dos Graded Readers, que são as leituras graduadas. Eu tenho aqui uns dois ou três vídeos já que eu falei sobre os Graded Readers. Eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês que eu peguei lá na escola, hoje eu estou gravando aqui de casa, e trouxe, eu queria usar aqui o CD, mas aí eu descobri que esse CD é só áudio, porque eu tenho este mesmo livro em francês, e no francês ele é um CD Room, que mostra a página do livro direitinho, com alguns recursos, mas assim, para vocês conhecerem, olha só que bacana, o livro, tem as figuras, tem aqui os personagens, no caso, e eu vou, olha só, com exercícios, eu vou deixar alguns links aqui para vocês, se vocês são amantes de livros, de comprar os livros e ter os livros com vocês, mas eu quero mostrar esse site aqui da própria editora, que é a Hub, né, é isso mesmo, Hub Editorial, para vocês verem o que tem aqui disponível para vocês aqui, só entrar pelo endereço, e aqui tem alguns resources para quem já tem uma conta, né, no caso, já tem feito a compra aqui no site, e eu tenho os free, olha só que legal, tem em francês, em holandês, espanhol e italiano, e inglês, é lógico. E aí eu vou mostrar algumas opções que a gente tem aqui, para Young Learners, esse aqui eu tenho lá na escola, o livro, eu tenho alguns desses, então tem alguns aqui muito legais, e tem um que eu selecionei, tem para Teenagers, e tem um aqui que eu selecionei, gente, eu acho que eu me perdi aqui nele. Eu selecionei esse aqui, acabei abrindo e me perdendo aqui, olha, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Muito interessante, olha, vocês têm alguns recursos, e aí eu posso, aqui, olha, colocar, e aí eu vou passando as páginas, olha, que legal. Eu fico, assim, apaixonada com esses recursos, para você ler um livro aí, né, é exatamente como o livro mesmo que a gente tem, que eu mostrei para vocês, olha, os personagens, os characters. E aqui eu tenho, olha, Before You Read, são as atividades que você faz antes da leitura. E aqui é Complete the Crossword. Então, aqui a gente tem os personagens, aí tem Across, que é na horizontal, e Down, que é na vertical. E aqui, Decide if you think the sentences are true or false, then listen and check your answers. Então, aqui tem, né, no caso, ouvir, e aqui, a gente, só que não funciona, né, gente, assim, o recurso, porque no livro funciona exatamente, na verdade, funciona, deixa eu colocar ele aqui, aqui, né, no áudio. Então, aqui eu fiz o download, olha, ele vai abrir o arquivo, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir, deixa eu colocar ele aqui. We started the fight. Sir Sagramore was in full armor, but I was wearing light clothes. Everyone thought I was ridiculous, but I could move fast and avoid him. Aqui, como eu estou mostrando para vocês aqui, né, eu peguei ele aqui, aleatório, como eu disse, eu tenho os livros e tenho os CDs. Então, a gente escuta direitinho, sabe a página, mas aqui, eu não sei exatamente onde que eles estavam, onde que é o áudio da leitura, mas aqui, olha só, dá para você fazer a leitura. Então, vou dar uma aumentada aqui, né, porque, olha, então, como que você vai proceder a leitura? Você vai fazendo a leitura, olha, I was at Warwick Castle in England when I met a stranger. Então, você faz a leitura de todo o trecho até chegar no ponto e depois volta. Ok, o que eu entendi aqui? Ah, tá, eu estava no castelo na Inglaterra when I met a stranger. Quando eu, ah, o que que é met mesmo? É encontrar, conhecer, então, quando eu encontrei um estranho. He told me many stories about the past. I like them very much. Então, aqui, vocês estão vendo o uso do verbo no passado. Geralmente, quando os verbos aparecem assim no passado, eles calculam que é um nível pré-intermediário ou intermediário. O pré-intermediário, ele geralmente tem 800 palavras, palavras que eu falo palavras que são as palavras head words, as palavras chaves, né, chave. E o intermediário tem mil palavras. Muito legal aqui, bastante livros. Olha, vocês podem começar, quem está no básico, basicão mesmo, começar a ler os livros para criança. Olha, Granny Fixed and the Ball. Olha que interessante. It's a beautiful day. There are some children playing in the park. Então, é um dia lindo. Há crianças brincando no parque. They are playing basketball and football. And riding bikes and skateboarding. Everyone is very happy. Então, aqui, você tem uma linguagem, assim, mais fácil, né, mais tranquila de se entender. Geralmente, com menos de 600 palavras. Então, dá para você ir lendo, olha, praticando. Tem as figuras, tem os pequenos diálogos. E aí, você vai aprendendo. Olha, hello, I'm Granny Fixed. What's your name? My name is Paul. Então, aqui tem a descrição, ó, Paul kicks the ball and Paul chuta, olha, kicks the ball e... Então, gente, não tem desculpa para você não começar a sua leitura, ler e aumentar o seu vocabulário em inglês. E se você quiser que eu faça um outro vídeo, num outro momento, um tutorial aqui, ensinando aqui dentro desses livros como proceder a leitura em termos de estratégia, comenta aqui para mim, ok?